Bem, vocês certamente estão informados sobre o documentário que o Mauro Ventura está preparando, um documentário dedicado a José Bonifácio de Andrade Silva. E ele, com certeza, é uma das figuras mais injustamente esquecidas e mais maltratadas pela nossa historiografia. E eu realmente estou entusiasmado com esse documentário. E explico para vocês por quê. Para vocês terem uma ideia de como é importante resgatar o José Bonifácio, até hoje não se publicou a sua obra completa. E ele escreveu muito. Escreveu de poesia a estudos sobre geologia. E foi também tradutor. Traduziu o Píndaro, traduziu o Exíodo, traduziu o Virgílio. E escreveu estudos teóricos sobre tradução. Ele era realmente um intelectual completo. Há uma carta interessantíssima dele, de 1825, período no qual ele estava no exílio. E que é uma carta que ele escreve para um amigo, Antônio de Menezes, na qual ele fala longamente sobre literatura brasileira e portuguesa. E ele não demonstra apenas conhecimento literário nessa carta, mas ele se apresenta como um leitor sensível, inteligente, inclusive com certos traços irônicos muito interessantes. Mas a carta também é fantástica, porque se nós pensarmos que, estando no exílio, ele não tinha à mão a sua biblioteca, quer dizer, aquele volume de livros, de autores que ele cita, realmente é impressionante. O que mostra que ele era um homem realmente dedicado não só à vida política, mas principalmente à vida intelectual. De maneira que esse documentário vai recuperar para nós muito mais do que o patriarca da independência. Essa expressão tão vazia de sentido que nós decoramos na escola. Mas vai recuperar para nós um grande intelectual, um dos mais completos, sem dúvida, e que faz muita falta nos dias de hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL